Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém, eles buscaram muitas astúcias. Ainda que o pecador faça o mal cem vezes, e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Então louvei eu a alegria, porquanto ao homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a achará, e, ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e regreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto. Quer seja bom, quer seja mal. Amém. 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 Amém.